Estamos na rua Frontinho, Jardim Iririu. De acordo com moradores, este buraco tem sido protagonista de muitos acidentes e incômodos para quem transita por aqui. Ontem à noite, ele entrou em cena novamente. Fez uma nova vítima, desta vez um motociclista que transitava pela via. O piloto bateu a roda da moto no buraco e perdeu o controle. Caiu ao solo. Ele sofreu ferimentos e precisou ser atendido pelos bombeiros. No local, constatamos que houve uma queda de moto após ter colidido com um buraco na via. Atendimento masculino, 44 anos. O mesmo possui uma contusão na região de Rádio 1, lá do direito. Sinais estáveis, foi uma cinemática leve. O mesmo está sendo conduzido ao Hospital São José. O morador do local conversou com a nossa equipe. Segundo ele, este não é o primeiro acidente que acontece na rua por causa deste buraco. Semana passada, um carro passou, estava passando uma menininha de uns 8, 9 anos, e espirrou uma pedra na perna dela assim, aquilo ficou roxo na hora. Cáspita, cáspita. Problemas e problemas, para cá e para lá. Falar em problemas e problemas, eu só vou aproveitar esse... Primeiro, deixa eu dizer o que a prefeitura disse sobre isso. Ela disse que informou que as ações de melhoria nas vias através da operação tapa-buraco são realizadas a partir do registro na ouvidoria, o RAMA 156, ou pelo site da prefeitura. A orientação é que os moradores registrem no 156 esse pedido para que seja feita a programação de ação e, mesmo assim, essa solicitação já foi encaminhada à Secretaria de Infraestrutura para que seja colocada na programação. Eu não sabia. Então, tem um buraco aqui na minha rua. Anota aí, põe lá na programação.